Música Suas toalhas velhas vão ficar como novas usando este truque fácil, barato e eficaz. Muitas pessoas não sabem muito bem como lavar as toalhas de banho e tem dificuldades para deixá-las suaves e macias como novas. Devido a isso, hoje queremos revelar um truque interessante, que serve para limpar em profundidade os tecidos, enquanto damos a ele um extra de maciez. Se você tem algum truque caseiro para deixar suas roupas de cama e banho limpas e macias como novas, compartilhe com a gente aqui nos comentários. Vamos adorar saber! Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Você está no canal Cravo e Canela e aqui nós te ensinamos a cuidar da saúde e da beleza de forma natural, com muitas receitas caseiras, dicas de chás e plantas medicinais e muito mais. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui no canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, você será notificado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Em algumas situações, o problema que as toalhas deixam de absorver a água e tem um odor desagradável, é culpa do sabão em pó ou do amaciante, que se acumulam nas fibras. As toalhas são um dos elementos que mais usamos em nosso lar. Por isso, pouco a pouco elas vão acumulando sujeira e uma grande quantidade de bactérias, que só podem ser eliminadas através da lavagem. No vídeo de hoje, vamos te ensinar um truque caseiro que leva apenas dois ingredientes, que eu tenho certeza que você tem aí na sua dispensa. Mas se não tiver, fique tranquila, pois é muito barato e muito fácil de encontrar. Trata-se do bicarbonato de sódio e do vinagre branco, cujas aplicações no lar são conhecidas há muitas décadas. Mas antes de te passar esse truque, quero te pedir, se você é novo aqui no canal, deixe um emoji de coração nos comentários, pois eu quero te cumprimentar e te dar as boas-vindas. A combinação de bicarbonato e vinagre em uma só solução, cria um potente detergente caseiro para tirar as manchas, a sujeira e a sensação áspera. O bicarbonato de sódio também tem a capacidade de neutralizar os maus odores, o que permite sentir as toalhas completamente limpas. Já o vinagre branco é perfeito para cuidar das toalhas, inclusive as brancas, já que ajuda a remover os resíduos de sabão que costumam ficar presos em suas fibras. E também tirar as manchas amareladas causadas pela sujeira e pelo suor. Agora, pegue caneta e papel e anote o passo a passo de como fazer essa solução para lavar suas toalhas. Lembrando que eu vou deixar por escrito na descrição desse vídeo. Ingredientes 1 xícara de vinagre branco, 250 ml 1 xícara de bicarbonato de sódio, 50 gramas Água quente, em quantidade necessária Como fazer? Em primeiro lugar, coloque as toalhas na máquina de lavar e acrescente água quente. Você também pode utilizar a função de aquecedor de água, Ainda que possa ser mais simples, fervê-la no fogão. Em seguida, acrescente a xícara de vinagre à máquina e inicie um ciclo de lavagem completo. Depois disso, deixe as toalhas na máquina e volte a encher com água quente, Desta vez juntando também a meia xícara de bicarbonato de sódio. Inicie o outro ciclo de lavagem completo. Terminando o ciclo, coloque as toalhas para secarem em um local bem ventilado. Você vai gostar muito do resultado. Quando as toalhas secarem, você vai notar que elas estão mais suaves, São mais absorventes e estão livres de mau odores. E aí, o que você achou desse vídeo para deixar suas toalhas velhas como novas? Vai experimentar? Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que responderei o mais breve possível. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Queremos muito saber a sua opinião, pois ela é muito importante para nós. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixe um emoji de folhas nos comentários. Quero te agradecer por ter assistido até o final. Aproveita e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e pelo seu WhatsApp com suas amigas. Tenho certeza que elas vão te agradecer por ter compartilhado. Vou deixar aqui sugestões de outros vídeos que podem te interessar. Para assistir, é só clicar em cima do card. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.